Olá, bem-vindos ao nosso canal e agora cartas para o seu signo 2023, como será o ano de 2023 para você e o seu banho de ervas, aquela proteção que você precisa durante todo o ano. Vou fazer a sequência dos signos e você acompanha, dá o like e compartilha com a magia das cartas ciganas, esse manual que já vem com o livro autoexplicativo, você vai aprender as 36 cartas e na sequência também métodos inéditos de jogadas, também falo sobre cristais, banhos de ervas, cores e muito mais com a magia das cartas ciganas e temos o curso online, quem quiser se aprofundar mais baseado nesse manual, aqui abaixo vou deixar o link para você. Vamos agora pegar as cartas para os signos. Para o signo de Áries, Áries 2023 traz a força da carta da cigana, As emoções são veículos para o seu reencontro consigo. Essa carta mostra que em 2023 você vai precisar confiar mais no seu potencial, na sua força intuitiva. Aproveite para se conectar, fazer meditações com a força das cores, dos elementos, elementais, que eu sempre tenho aqui as orações dos elementais. Aproveite e tem uma mensagem, além dessa mensagem aqui, banho de rosas brancas. Você vai se conectar com rosas brancas durante o ano de 2023, pode ser com incensos, pode ser banhos, pode tomar de cabeça, pedindo que o melhor se manifeste. Aproveite a força do feminino em 2023 para aflorar mais sua ancestralidade, o seu tronco ancestral feminino. Trabalhe isso em 2023 e tudo vai se manifestar da melhor forma, signo de Áries. E agora vamos para o signo de Touro. O signo de Touro traz a força da carta do cigano. A ação direcionará o rumo da sua vida e eu já passo banho de cravo para você agir. Em 2023, aqueles processos, projetos parados, todos vão precisar de movimento. Então a carta do cigano mostra que você precisa agir. Aja que as coisas precisam da sua energia. Deixa quem quiser falar, deixa tudo para trás, mas a sua energia que vai impulsionar a sua vida. O banho de cravo e você pode colocar também incenso de cravo, colocar o cravo na bolsa dentro de um patuá que eu sempre ensino aqui no meu canal. Aproveite e a força do masculino, da sua ancestralidade, suas relações paternas, lá dos seus ancestrais. Faz as orações aí que eu sempre passo dos antepassados para afirmar essa ação na sua vida, principalmente no campo profissional. E agora vamos para o signo de Gêmeos. Signo de Gêmeos, eu tiro aqui a carta da chave. A chave é uma carta que impulsiona a sua vida. A escolha está em suas mãos, então você precisa saber o que você quer. Se você sabe o que você quer, você vai conseguir empreender o melhor para a sua vida. Então aproveite quais as portas que você tem deixado abertas, feche essas portas. Se você não quer mais entrar nesses cômodos do inconsciente, você deixa lá quietinho e abra as melhores portas para você. Para você se conectar com a prosperidade, com a abundância, vai ser nós moscada. Esse banho ou então soprar na sua casa, nos cômodos, durante o ano de 2023, pedindo que o melhor se manifeste na sua vida. E tudo está escrito. Basta você acreditar e confiar mais em você. Agora vamos para o signo de Câncer. Para 2023, carta da estrela que acredite mais em si. Acredite em você. Às vezes você está sem conseguir alcançar algo no ponto de vista também do trabalho, das finanças, do amor, até a própria saúde, porque você não acredita. Às vezes é aquela dieta que você diz que vai fazer, mas acha que não tem controle das emoções, aquela viagem, aquele novo empreendimento. Aproveite em 2023 para você se conectar, porque essa carta é muito boa, essa carta é muito fluida. E você vai tomar banho de jasmin durante o ano de 2023, sempre que as ideias de não posso, eu não consigo, vierem à sua mente. Então vai empreender o quê? Eu posso, eu consigo, eu sou próspero, próspera e abrirei os caminhos da minha vida. Ações afirmativas para você, signo de Câncer. Agora o signo de Leão para 2023. 2023, a cobra, Leão, as aparências podem enganar. Em 2023, fique mais esperto, fique mais esperta com as pessoas que estão à sua volta. Muitas pessoas, às vezes, utilizam da sua companhia para conseguir outros objetivos, mas faz a oração do perdão e tudo está certo. Apenas fique mais esperto com as energias, fique mais esperta com as energias que estão à sua volta. E você vai usar a arueira durante o ano de 2023. Toma o banho do pescoço para baixo, para afastar os vampiros energéticos e aquelas situações que você não precisa mais na sua vida para que abram os caminhos e o melhor se manifeste. Agora vamos para o signo de Virgem. Signo de Virgem é a carta do rato. A carta do rato já merece uma limpeza energética em 2023. Já entra o ano aí fazendo o Salmo 23, sempre que as coisas estiverem difíceis, será um ano de limpezas para o signo de Virgem. E você vai usar a ruda. Pode ser incenso, pode ser na sua casa um pote de arruda. Se a ruda morrer, às vezes, ela faz a transmutação energética da casa. Pode ser no patuá, mas sempre perceba as limpezas que você precisa fazer em 2023. Sempre bom limpar para que o ano seguinte ele venha com mais fluidez e abertura de caminhos. Mas, fazendo limpeza, tudo vai dar certo, tudo vai ficar tranquilo na sua vida. E agora vamos para o signo de Libra 2023. O que tem para Libra? Carta do caixão. Essa carta do caixão aqui demonstre afeto por todas as pessoas que fazem parte da sua vida. Às vezes a gente esquece no dia a dia, no corre-corre. Então, 2023, para você, Libra, você vai cuidar mais das emoções, dos sentimentos ligados a pessoas próximas que você sabe que são importantes, que são imprescindíveis na sua vida. Aquelas situações do passado que você não quer mais, deixa passar. Faz a oração do perdão se tem alguém que te magoa. Mas, muitas pessoas, principalmente familiares, precisando de você, precisando de um colo, precisando de um ombro amigo, você vai fazer isso. E, qual a sua erva? Mirra. Você pode fazer incenso, pode ser óleo essencial, pode ser banho de mirra. Procure para ter na sua casa durante todo o ano que você vai precisar e o melhor se manifestará. Agora, signo de Escorpião 2023. As nuvens, Escorpião. Algumas coisas precisam ir embora da sua vida. Sabe aquele vendaval em 2023 vai passar levando tudo que você não quer mais e, às vezes, tem medo de deixar fluir, deixar seguir na sua vida. Mas, Escorpião, acredite nos ciclos da vida. As vidas, às vezes, precisam de ciclos que mudam. Então, mutação 2023 e você vai tomar banho de casca de alho. Pode colocar o alho no bolso, mas sempre que as coisas estiverem parecendo um vendaval na sua vida, você vai lembrar do que eu falei. Banho de casca de alho. Vai fazer um chá, uma infusão, deixa as cascas. Depois, você vai jogar do pescoço para baixo, que é uma erva quente, energeticamente falando, Escorpião. Mas, acredite no potencial que você tem e o que precisar seguir, deixa seguir. Faz o Salmo 91 também. Signo de Sagitário para 2023. Sagitário, carta do cavaleiro aqui. Siga a sua vida com equilíbrio. Aproveito já para deixar um dever de casa. Folha de louro. Pode colocar a folha de louro na carteira. Colocar o seu nome e coloca na sua carteira durante o ano de 2023 para não faltar dinheiro, para as coisas andarem melhor na sua vida. E pode tomar o banho de folha de louro. Vai fazer infusão, como se fosse um chá. Coloca ali umas três folhas de louro. Quando a água estiver numa temperatura ambiente, você vai tomar seu banho de higiene e despeja sobre a cabeça, pedindo que o melhor se manifeste. E novos projetos profissionais surgindo. Sagitário em 2023. Acredite no seu potencial. E proteção é sempre bom. Equilíbrio nas emoções. Agora vamos para Capricórnio 2023. Qual a sua carta, Capricórnio? Carta da criança. Amadureça a sua vida com sabedoria que está dentro de você. E eu já passo aqui para você em 2023. Banho de manjericão. Incenso de manjericão. O manjericão na sua casa será a sua erva para você cuidar, para você se proteger. Inclusive para cuidar mais da sua intuição. E aqueles projetos novos que vão surgir com a força do novo, trabalhando a sua criança interior. Será um ano de frutificar. Os frutos chegarão para você colher. Mas cuidado para não falar seus projetos profissionais para todas as pessoas. Você se reserve mais na fala para não ficar muito divulgado o que você vai fazer. Depois que acontecer, você vai falar. É claro que as pessoas vão ficar sabendo. Mas silencie mais em 2023. Aquário 2023. Aqui eu trago a força da carta. O livro Subos os Degraus da Vida com Sabedoria. E essa sabedoria, Aquário, vem por meio dos estudos em 2023. As melhores coisas irão acontecer desde que você busque o conhecimento. O autoconhecimento. Sempre buscando o seu desenvolvimento pessoal. E ajudar as pessoas que estão à sua volta. Perceba na sua vida profissional. Se você não está reclamando muito. Mas não está fazendo aquela reciclagem. Que você precisa para expandir nessa área. Inclusive financeira. Carta muito positiva. Folha de sálvia para você sempre amadurecer nessa caminhada evolutiva. Pode ser incensos na sua casa. Também óleos essenciais. Aproveite que o melhor vai se manifestar também em 2023. Signo de peixes para 2023. Vem a carta do trevo. Mobilize-se para um lugar melhor dentro de si. Às vezes a gente está passando por aqueles pedregulhos no caminho. Mas às vezes precisa descansar. Pare um pouco. Reflita o que é que está valendo a pena na sua vida para você continuar depois. As pedras. Os paus. Você às vezes quando sobe a montanha. Você precisa parar para descansar. 2023. Reflita o que vale a pena você ter na sua vida. Pode escrever no papel. Faz aí transmutação. Queima o papel daquilo que você não quer mais. Como eu ensino. E você vai se conectar com a erva doce em 2023. Pode ser o chá. Pode ser o banho. Pode ser o incenso. Óleo essencial no travesseiro. Para você se acalmar. E não tomar decisões precipitadas. Mas reze. Quem pede sempre alcance. Aproveite para fazer as orações. Para continuar com os benzimentos no nosso canal. E um feliz 2023 para todos os signos. Para todos vocês que estão aqui empreendendo o melhor no processo de autoconhecimento. De cura com a fé e proteção. Muito axé. E um feliz 2023 para todos os signos. E um feliz 2023 para todos os signos de autoconhecimento. E um feliz 2023 para todos os signos de autoconhecimento. E um feliz 2023 para todos os signos de autoconhecimento. E um feliz 2023 para todos os signos de autoconhecimento. E um feliz 2023 para todos os signos de autoconhecimento.